Palmeiras na TV está no ar. Estentando a sua fibra. Tchê 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 tchê. Ganhamos de 1 a 0 hoje. Acho que mantemos o foco aí. Vamos ver esse título aí que está cada dia mais perto. Eu estou mais bonito aqui do que aqui. Não tenho palavras para agradecer. Esqueça o jogo de sábado e hoje é uma nova história. Todo mundo correndo junto, hein? Aproveita a oportunidade. Deus está dando oportunidade para cada um aqui hoje. Juntos, pelo menos um viativo. Bora! As novidades e o dia a dia do verdão, você só vê aqui no Palmeiras na TV. Pai, vai! Pai, vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Margu! Maranhe! 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 O que é que ele passou? Maranhe! 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 Aplausos Aplausos T сер utilise Parcelito Aplausos Aplausos Mestét processing Aplausos Aplausos Ok Aplausos 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 Obrigado. Aplausos. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, o carbo dos nossos pecadores, agora é a hora de nossa morte. Aplausos. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vitória é importantíssima, né? Ganhamos de 1 a 0 hoje. Acho que mantemos o foco aí. Vamos ver esse título aí que está cada dia mais perto, mas pé no chão e força. Valeu. Boa noite. 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 É o primeiro pequeno aniversário do Dudu e foi o dia talvez que nós encontramos a fazer uma super, super justa homenagem. Dudu, que defendeu com muita honra, é o que a gente sempre pede para os jogadores do Palmeiras que defendam a camisa do Palmeiras com muita honra, ele por 609 vezes entrou em campo com a camisa do Palmeiras, sempre, sempre, sempre com a mesma postura, fez 25 gols, participou de 5 das 8 conquistas de campeonato brasileiro do Palmeiras e ele protagonizou o Mademir da Guia, talvez uma das maiores duplas do futebol mundial de todos os tempos. A sua história tinha que estar eternizada no Palmeiras por tudo que você fez. Eu queria aqui de público agradecer muito a tudo o que você se dedicou para esse clube que a gente chama tanto. Parabéns, Dudu. Dudu, agora, hoje é seu dia, feliz aniversário, parabéns pela justa homenagem, palavra toda sua. Eu estou mais bonito aqui do que aqui. Bom, gente, eu tenho palavras para agradecer o que a diretora do Palmeiras está fazendo por mim e pela presença dos amigos, dos parentes, não todos, mas muitos, e pelos ex-atletas companheiros meus, pelo meu professor, por todo o pessoal do Palmeiras, a diretoria também aqui representada, é uma alegria muito grande que eu estou sentindo dentro de mim. Realmente, o presidente Paulo, vocês me deixaram, hoje eu balancei, hoje eu balancei. É difícil eu balancear, mas hoje eu estou bastante emocionado e, vamos dizer assim, mais contente com tudo isso. A gente, na verdade, acredita, e acreditava que o Palmeiras iria fazer essa homenagem ainda em vida. Eu acho que isso aí é muito importante. Um jogador que se dedicou tanto ao clube, por muitos anos, muitas conquistas. Eu acho que jogamos durante 12 anos juntos, depois ele foi meu técnico, depois foi meu técnico no Master, e agora vamos estar juntos ali. Só que agora é assim, vai ser bom para mim, porque normalmente, de 15 em 15 dias, eu vim ali limpar a minha estátua, deixar bonitinha. Agora eu vou ter que limpar dele, e depois ele vem limpar a minha, e vamos ficar aí juntos, a dupla caipira. Para sempre. Eternizados aqui no Parque Antártica, antigo Parque Antártica, novo Parque Antártica, não sei, cada vez está mais bonito, mas o importante é isso, merecer esse carinho. Eu joguei em duas academias, então, no site do Palmeiras, na história, contam que jogamos junto com o Djalma Santos, com o Vavá, com o Júlio Botelho, e depois veio a segunda academia. Isso marcou muito, principalmente eu e o Ademir, marcou muito porque nós permanecemos, eu 12, o Ademir 15, jogando. Depois fiquei aqui no clube, como técnico, mais três anos. E campeão também. Isso tudo marcou. E é uma alegria que não sai de dentro, é uma alegria que permanece. Porque a gente vê o reconhecimento que essa torcida faz para nós, o reconhecimento que a diretoria está fazendo para mim, vem já para o Ademir. Então, isso aí me deixa, assim, contentíssimo. Um grande orgulho. É uma sensação de dever cumprido, uma vez que o Dudu tem a história dele total ligada ao Palmeiras, super identificado com o clube, protagonizou uma das maiores duplas do futebol mundial com o Ademir da Guia, e a homenagem a ele é uma das coisas mais justas que aconteceram na minha gestão. É uma felicidade muito grande e um orgulho, porque sempre que você faz, eu acho que o certo, é uma coisa que você tem que se orgulhar. E eu acho que hoje foi feito justiça a um dos grandes, grandes jogadores da história centenária da sociedade esportiva palmeira. Parabéns para você, 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 Continue assistindo o Palmeiras na TV. O Palmeiras na TV 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 Acabou escorregando a TV O Palmeiras na TV O Palmeiras na TV O Palmeiras na TV O Palmeiras na TV O Palmeiras 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 na TV O Palmeiras O Palmeiras na TV 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 Tchau, tchau.